Se você pretende sustentar opinião E discutir por discutir Só pra ganhar a discussão Eu lhe asseguro, pode crer que quando falou coração Às vezes é melhor perder do que ganhar Você vai ver, já percebi a confusão Você quer ver prevalecer opinião Sobre a razão não pode ser, não pode ser Pra que trocar o sim por não se o resultado é solidão Em vez de amor, uma saudade vai dizer quem tem razão Música Em vez de amor, uma saudade vai dizer quem tem razão Em vez de amor, uma saudade vai dizer quem tem razão Música 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 Música